Desfi, tu sempre vives-te ao pé do mar, não é verdade? É verdade. Não gostava nada de não viver ao pé do mar. Gostas desta energia que o mar... Gosto desta imensidão. Gosto de não ver... Barreira. Barreira. De não ter uma parede à frente. Eu gosto do campo, mas preciso deste horizonte grande, sem fim. E tu tens uma história muito curiosa, que os teus pais já viviam em Luanda. Quiseram que tu nascesses em Portugal, foste nascer a Vena do Castelo. Voltaste para Luanda, depois às tantas voltaste para Portugal. E há pouco tempo estiveste uma pequena experiência, não é? Eu já lá tinha voltado. Eu adoro a África. É exatamente, se calhar, porque o horizonte em África é enorme. A minha voz muda quando eu falo de África. Não, eu não sei o que é que aquela terra tem. A única coisa que eu consigo dizer é que África, para mim, deixou de ser um nome e passou a ser um adjetivo. As pessoas perguntam, mas porquê gostaste? Eu só consigo dizer, porquê África? E sei que tens um prato favorito, não é? Feijão com alho e de pau. Fui bem bombó. Adoro. Adoro. Impressionante. Adoro. Tens uma máxima que eu acho extraordinária, que é um calado vale por dois. Um calado vem sempre. Graças. Assino-me a minha avó, mas eu já não consigo fazer isso. A tua avó de Viana de Castelo? A minha avó de Viana de Castelo ensinou-me isso e tem toda a razão. É-me cada vez mais difícil ficar calada. Ou seja, eu fico calada muitas vezes, porque acho que não me vale a pena estar a gastar o meu latim. Ou a tua energia. Ou a minha energia. Agora, se são coisas que eu defendo e nas quais eu acredito mesmo, aí eu não me consigo calar. E eu não quero te calos agora, quero convidar as pessoas lá em casa, para ir ao cinema, à estreia. E o tempo que passa, que realmente vais estrear desde março em Portugal. Tenho que dizer, eu não tenho jeito nenhum para isso. Já vou dizer. O filme chama-se O Tempo Passa, vai estrear dia 10 de março. É um filme do Alberto Seixas Santos, que é um dos nossos realizadores com mais respeito no meio. E é um filme que retrata a busca pela felicidade de várias personagens. E eu acho que no fundo é o que nós todos andamos à procura. Acho que vale a pena, irei a ver. Sofia, e eu espero que esta conversa tenha sido pelo menos um momento feliz na tua vida. Foi agradável, sim senhora. Fico contente e agora sim sou eu que vou convidar as pessoas para ficarem com um bocadinho do trailer e o tempo passa. Tu não és meu pai, não mandas em mim. Sou o único pai que tens. Calma. Não, não tenhas pressa. Estou velha, gato. Dei-me os músculos que nem sabia que tinha. Eu dou-lhe a autorização para entrar. Vinha só perguntar se havia alguma coisa da Renata. Não. Mas não, eu sou a Jalú. Tu l'as toujours retei. E depois há isto. A outra verdadeira vida. Faz-te conta de viver e morrer. Sim. Amamos. Querida criatura. És minha. Aaaaaah! A enabledzimos. A ugh. Ahouse. A lh. A solar.